Saudade da aqui, cada balbada da cesta da lá, não dá pra cá, não dá pra cá, não dá pra cá, não dá pra cá. A tua voz saliente, malandro ainda cedo, bota vai, bota vai, bota vai. Ai, 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 eu vejo esse rapaz com essa cara de marrenca, não houve que você fosse. Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Pra gemidinha poderosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você seca Com essa cara de marreiro Tá no ovidinho, você passa Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Pra gemidinha poderosa Ai, 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 ai Tá ligado? É o G, G, Nelly Tô me sentindo carente Por nunca mais tô de gol Bateu saudade da gente No quarto botando o tempo DG, Tauan, Caia, B Tocando só os melhores Saudade da tua voz Aliante, malandro e da cinta Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Quando você é um vagão Essa cara de marina Não vou pedir você Vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Traz de mim quem é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você se joga Essa cara de marina Não vou pedir você Vai, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Traz de mim quem é bom demais Ai, 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 ai Tá ligado? É o D, D, Nelly Bapu, Bapu Bapu, Bapu Pun buildings Eh, ai, 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 ai Letra da IC動